Pra sacudir, um gingado pra lá, um gingado pra cá Com vocês, Eliana de Lima Foi sem querer Que derramei toda a moça E cerquei seu coração Me machuquei Te feri e não me entendi Agora estou sozinha precisando de você Oh, de você E você não está por perto pra poder me ajudar A estrada dessa vida está difícil sem você Oh, sem você E você não está por perto pra poder me ajudar Hoje eu estou arrependida Do que fiz vocês Vem eu te pedir perdão Eu dou a paixão Ai, meu coração Tão solitário sem você Eu quero радisés E você não está por perto de você Não, 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 não Agora estou sozinha precisando de você Oh, de você E você não está por perto pra poder me ajudar E a estrada dessa vida A estrada dessa vida está difícil Sem você Oh, sem você E você não está por perto Pra poder me ajudar Segura a baríba Agora estou sozinha Precisando de você Oh, de você E você não está por perto Pra poder me ajudar A estrada dessa vida está difícil Sem você Oh, sem você E você não está por perto Pra poder me ajudar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh E você não está por perto Pra poder me ajudar E você não está por perto Pra poder me ajudar O Brasil já O Brasil já O Brasil já E você não está por perto Obrigado.